Olá, cheirosos! E bora pra vídeo novo no ar, e o vídeo de hoje é um vídeo apaixonado, um vídeo pra falar de dia dos namorados, pra falar de sedução também, né, gente? A gente não pode passar em branco, né, esse dia, principalmente pra quem tem aí namorado, marido, ficante, aquela amizade colorida, ou pra você que está ainda, né, buscando aí alguém. Na verdade, a minha intenção aqui com esse vídeo é mostrar pra vocês perfumes que eu acho que dá pra super usar numa noite de dia dos namorados, num encontro romântico, pra que aquele perfume fique na mente, sabe, da outra pessoa, que seja um perfume que deixe uma marca, que deixe uma lembrança da pessoa que estava usando, tá? Então esse é o intuito aqui desse vídeo. Então eu dei um total de 10 perfumes, fiz um top 10 aqui pra vocês, vai ter nacional, vai ter importado, vai ter inspirado, vai ter um pouquinho de tudo aqui. Então eu espero muito que vocês curtam aí esse vídeo, eu vou te convidando aí a se inscrever no canal, se você curte aí conteúdo de perfumaria, já se inscreve, assim, todas as vezes que eu postar um vídeo aqui, você recebe um aviso que tem vídeo pra assistir. Me segue no Instagram também, arroba Thaís Pimentel, oficial, deixo sempre aqui embaixo pra vocês. Por lá falamos todos os dias sobre perfume, então vai lá me seguir, tá? Então olha só, e já vai me comentando aí também se você já decidiu qual perfume que você vai usar no dia dos namorados, se você vai sair do seu namorado, se você vai ficar em casa com o marido, ou vai ficar em casa com o namorado também, enfim, me comenta aí que perfume que você já decidiu se você vai usar, se você ainda tá em dúvida, deixa comentários aí pra mim que eu vou adorar saber. Então olha só, vou começar por um nacional, que eu acho que tem tudo a ver com a noite, assim, de dia dos namorados, ou com o dia também, porque eu acho que dá pra usar ele de dia. E como o dia dos namorados aqui no Brasil é num clima mais ameno, esse perfume super combina com o clima autonal, tá gente? Estou falando de unartizando a natura, esse perfume não tem como passar despercebido, tá, com ele, é um perfume que deixa rastro, que chama atenção, é um perfume que tem uma pegada de frutas vermelhas, pouco doce, ele tem também uma composição floral de fundo, além de ter um ardidinho, assim, né, um fundinho amadeiradinho, então ele não é um perfume doce e ao mesmo tempo ele não é um perfume somente frutado, ele tem uma mistura aqui de docinho com frutado, com fundo amadeirado. Acho ele extremamente sedutor, tá, gente? É um perfume muito sedutor, muito elegante e muito gostoso pra ficar, sabe, cheirando. O próximo é um perfume inspirado e dessa vez eu trago uma bombinha bem mais adocicada e agora o que eu vou contar aqui pra vocês é o Scand Night da Parfum. Inspirado no Scandal by Night, pra quem curte aí perfumes mais doces, pra quem acha que o companheiro aí vai gostar mais de uma pegada mais docinha, mais gourmand, que der aquela aguinha na boca, sabe, o Scand Night é um super perfume. O Scandal em si, ele é um perfume que tem mel, né, na composição. A diferença dele pro Scandal by Night, que foi a inspiração que a Parfum fez, é que tem uma composição floral de fundo aqui, que torna ele um perfume muito maravilhoso, gente. É o tipo de perfume que gruda na pele, que chama atenção, que gruda no osso, tá, gente? Não tem como não sentir o cheiro dessa fragrância aqui. Então se você quer aí um perfume mais licoroso, mais docinho, que tá aquela aguinha na boca, mas sem perder aquele floralzão de fundo, se joga no Scand Night da Parfum, que eu tenho certeza que você vai amar, temos cupom de desconto lá na Parfum, deixo pra vocês aí marcar, tá? Próximo, pra quem gosta, né, de um floral sem perder o docinho, e eu estou falando de Cipassione na versão Intense. Olhem esse frasco, se já não é a cara, né, de paixão, de amor, de sedução, né, gente? E esse perfume aqui é um perfume que eu amo muito, é a minha versão favorita de Cipassione. Eu acho que o Cipassione Intense, ele veio muito melhor do que o Cipassione tradicional, do Cipassione tradicional. Gosto mais dele até do que do C.O. de Parfum tradicional também. Aqui ele tem a questãozinha da groselha, mas ele tem um floral de fundo muito maravilhoso, um fundo de patchouli também, levemente refrescante, que torna ele um perfume elegante, com cheiro de champuzinho, assim, mas ao mesmo tempo com um fundo um pouco quente, um pouco abaunilhado. E aí esse perfume, ele acaba seduzindo justamente por isso, por ele ser muito feminino, por ele ter um floral fácil de agradar e um fundo quente abaunilhado, que vai super, super combinar, com certeza, os namorados. Próximo, um perfume nacional, que tem um andamento maravilhoso, um perfume que eu fiquei super encantada quando recebi da marca, que é o Kiss da Ciclo, tá, gente? Esse lindo aqui que tem até, né, uma sugestão aqui, né, ó, no frasco, que é um perfume sedutor, muitas pessoas comparam ele ao Good Girl, e eu super concordo, apesar de eu achar ele mais aberto que o Good Girl, ele deixa um rastro diferente, mas ele tem aquele fundo abaunilhado que tem no Good Girl, um perfume super, super agradável esse daqui. Esse daqui já é uma pegada floral branca, com um fundo abaunilhado marcante, aparente e chamativo, tá, gente? Então, super recomendo pra vocês o Kiss da Ciclo, maravilhoso. O próximo, tá, gente, é um perfume inspirado da Idem, e esse perfume aqui é novidade, eu vou falar pra vocês do número 17, que é lançamento lá da Idem, um dos lançamentos, porque eles lançaram vários perfumes. E o 17 é inspirado em La Belle de Jean-Paul Gaultier, um perfume que tem pera, um perfume que tem também uma baunilha muito aparecida de fundo, ele tem essa questão do gourmand, da aguinha na boca, sem ser muito doce, apesar desse abaunilhado, né, desse cheirinho, a caldozinho de fundo que ele tem, misturado com a pele, ele é um perfume muito viciante, sabe, gente? Ele é um perfume que dá vontade de você ficar toda hora cheirando. Então, esse é um dos motivos que eu acho que ele faria um super sucesso no Encontra Doisas. Então, eu acho que super vale a pena essa inspiração da Idem aqui, fora que ele tá com um andamento maravilhoso também, fixação excelente, projeção excelente. A Idem tá com loja física, eles abriram loja nova no Shopping Itaquera. Quem puder, gente, vão até lá, sintam na pele, tá? Nada como sentir na pele o perfume, né? Mas tenho certeza que o La Belle, ele é um dos queridões lá. Outro que eu recomendo de lá pra vocês também é o Black Opium, que eu quase coloquei ele no lugar desse perfume aqui, porque o Black Opium deles também tá show de bola. E é um perfumão sedutor também pra noite do dia dos namorados, que seria perfeito, tá? Mas eu resolvi ficar com o La Belle por causa desse gourmandzinho de água na boca que ele tem, tá, gente? Próximo, um perfume importado que eu amo e que vai numa pegada diferente dos outros aqui. E eu estou falando do My Burberry na versão Black. Esse perfume aqui, ele é muito maravilhoso, ele é diferente, ele não se parece com nenhum perfume. Ele tem um que é adocicado frutado aqui, de pêssego aparente, mas não é um pêssego fresco, que dá enjoo ou não. Ele é um perfume caldoso e muito floral. Ele tem uma composição floral de fundo muito maravilhosa. E depois ele ganha notas um pouco mais quentes de fundo, por isso que ele é chamado de Black. Mas ele é muito, muito feminino, muito vibrante, muito avassalador. Ele vai na vibe, assim, se eu tivesse que falar pra vocês na vibe de qual fragrância que ele vai, ele vai numa vibe de um J'adore, por exemplo. Só que muito mais marcante, potente e notora que ele é um perfume diferente. Não é um perfume que a pessoa que sentir em você vai sentir em qualquer esquina, sabe? Então é bem bacana esse tipo de fragrância aqui pra marcar a sua presença ali, que a pessoa vai ficar com aquele cheiro e quando sentir o cheiro vai lembrar de você. Próximo, mais um inspirado. E agora eu vou falar da Primacial, tá? E, gente, esse daqui, esse perfume aqui pra mim é o meu perfume da vida. Eu já usei ele várias vezes em Dia dos Namorados, tá? Esse aqui é o inspirado no Dior Addict. Dior Addict, quem me conhece aí sabe que eu amo. É o meu perfume favorito pra usar à noite, pra usar em festa, pra usar em balada, pra usar em encontro romântico também. Ele é um perfume marcante, abaunilhado, levemente incensado. Tem um jasmin muito potente aqui. Aquela flor, né, noturna, né, que a gente chama de dama da noite. Ele é um perfume floral bombástico. Mas ele tem um cheiro tão viciante. Mas tão viciante. Então eu super recomendo pra vocês. Ele é um perfume muito sensual, tá? De todos que eu estou falando pra vocês aqui, esse aqui é um dos mais sensuais, assim, no quesito mulherão, sabe, gente? Porque é por causa dessa baunilha com flor que ele tem e muito potente. Pouquinhas borrifadas dele já exala muito. É o tipo de perfume que você sente a sensação de que, ops, passou um mulherão por aqui. Essa é a sensação que ele dá. O próximo é aquele perfume que vai fugir de todos os doces aqui da coleção, mas que todas as vezes que eu uso esse perfume, ele faz sucesso, gente. É incrível. E é sempre com o público masculino. É sempre que eu uso ele, e eu tenho contato com algum homem, seja um amigo, um parente, o meu marido sempre elogia esse perfume aqui, gente. E eu estou falando de Coco Mademoiselle da Chanel. Esse perfume, apesar de ele ser muito elegante, né, e muitas pessoas terem até um pouco de receio, né, em relação a ele, acharem que ele talvez seja muito sério, muito comportado. Gente, é ao contrário. É incrível como esse perfume tem o poder de chamar a atenção das pessoas. Ele tem um cheiro, assim, de saída, ela é alaranjada, né, de tangerina, depois ele vai ganhando um floral. O fundo dele traz um assabonetadinho, sabe, um cheirinho de limpeza. E ele é muito potente, ele é muito marcante. O perfume aqui é aquele pra quem quer fugir do doce, do oriental, assim, marcante, mas quer deixar, sabe, sua presença no ar. Ele é um perfume que o meu marido brinca comigo, ele fala, nossa, esse perfume ele é afrodisíaco, ele usa essa palavra, afrodisíaco. E, gente, é incrível, tá? Ele tem, assim, aquele fundo dele, de patchouli misturado com flores, é que torna ele muito viciante. Eu entendo essa coisa do afrodisíaco. Ele é muito viciante, sabe? Você fica querendo sentir, sentir, sentir. É como se o cheiro dele fosse a pele mesmo da pessoa. Ele se funde com a pele, com um fundinho de limpeza tão maravilhoso, que parece que a pele exala daquela maneira, sem estar usando o perfume. Então, eu amo, é o meu favorito da vida esse perfume. Peço garantido essa fragrância aqui, tá? Próximo perfume nacional, que eu estou extremamente apaixonada por esse perfume, desde que ele chegou, que é o Glamour Fever. Gente, esse perfume aqui, ele fez sucesso, ele faz sucesso sempre. Todas as vezes que eu uso, alguém me pergunta que perfume que é esse, tá? E o meu marido, mesmo ele não gostando de perfume doce, ele já elogiou esse perfume várias vezes. Por quê? Porque ele não é melado. Ele é um... Eu digo que ele é quente e doce na medida, sabe? Ele tem uma composição floral muito maravilhosa. Tem uma canela super maravilhosa aqui de saída. Ele tem um pouquinho de bergamota também. Ele tem a flor, né? Que a orquídea é pink leopardo. Ele ganha um pouquinho de pimenta. Então, ele é aquele perfume levemente ardidinho, com presença floral. O mundo dele é que torna ele muito atraente, que é baunilha, que é sândalo, que ele é madeirado quente. A baunilha que traz o docinho pra ele, mas deixa ele muito, muito maravilhoso, muito equilibrado, muito na medida, sabe, gente? Usaria também facilmente, tá? Num encontro a dois, assim, numa noite romântica. Com certeza. Não posso deixar de fora um perfume de nicho aqui desse vídeo, tá? Um perfume de nicho que eu estou encantada. Estou usando muito ele agora nessa época de outono, que é o Delina na versão exclusive. Ainda não falei dele aqui no canal, não fiz a resenha dele. Mas a básica diferença dele pro Delina tradicional é que aqui tem o UD na composição, né? De fundo. Eu amo a nota de UD, né? O ingrediente. Adoro. Eu acho que quando ele é dosado com flores, ele fica muito maravilhoso, que é o que acontece aqui. É realmente mais aparecido também. Então, ele exala mais que o Delina tradicional. Ele chama bastante atenção. Ele tem um fundo quente, muito quentinho, assim, que é do amadeirado, né? Traz pra ele um fundo quente, um fundo viciante, um perfume muito maravilhoso. Duas borrifadinhas dele já exala bastante. Um perfume que rende muitos elogios. Pra quem quiser um perfume elegante, né? Essa pegada de rosas, né? Com muita rosa, com muita flor, com um toquezinho amadeirado quente de fundo, esse também é o perfume, tá? Usaria ele também facilmente, né? Na noite do dia dos namorados, num jantar romântico. De repente, num encontro, assim, um pouco mais elegante, sabe? Que eu sei que muita gente faz. Mesmo que for um jantar a dois em casa, jantar à luz de velas, esse tipo de coisa, com certeza eu usaria ele também. Porque eu acho que esse fundo de UD que ele tem e esse cremosinho aqui que ele tem, gente, é muito maravilhoso, tá? Ele projeta super esse perfume aqui. Essa é a básica diferença entre ele pro tradicional, tradicional um pouco mais leve. Não tem todo esse fundo incensado que tem nesse... E o último, né? Não menos importante, que eu não poderia deixar de fora deste vídeo, é o Infalível da Primacial, né, gente? O Infalível da Primacial, ele tem total a proposta de dia dos namorados, de encontros românticos, de sedução, de deixar rastro, de charme, enfim, de tudo. Então eu acho que o Infalível, assim, com certeza veio com uma proposta bem sedutora, ação vermelha maravilhosa, depois ele ganha uma pirâmide floral, fundo de baunilha bem quente, bem chamativo, que deixa um rastro maravilhoso. Ele também tem um fundo que lembra Good Girl, tá, gente? Um perfumão esse daqui. E ele fixa, exala, gruda na pele, além de levantar o astral, sabe? Perfume ideal, ideal para as noites aí, quentes românticos. Ou para um encontro onde você ainda está tentando, né, conquistar ali aquela pessoa que você está conversando, que você está se encontrando, enfim, com certeza vai ser um perfume que vai ficar na memória, sabe? Dessa pessoa que sentiu esse cheirinho em você, tá, gente? Um arraso essa fragrância aqui. Então é isso, galera. Aqui foi o meu top 10, aqui, de perfumes para a noite, ou o dia dos namorados, enfim, como você for passar. Perfumes que eu acho que vão ficar na memória, assim, de quem sentir que vão marcar o momento, o dia, a fase, enfim, essa foi a intenção do vídeo, que espero muito que vocês tenham curtido aí este vídeo. Quem curte o vídeo, não deixa de dar um like aí pra mim, um super beijo pra vocês e até os próximos. Tchau, tchau!